Tem um problema Morena, vou te contar A história do escandaceiro Chupando o pé de jeito O grisome do sertão Comia a moça do véu Passa e falava insumos Estrano, lavavios Curado de diversão Entrava no fogo alto Curava escandão Amor de uma farmáica Com a cança e filosofia Quão se sente Quão se sente A história do escandaceiro É lindo esse negócio Vai aperte o escandaceiro Vem cá 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 Ela, 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 ela Amém. 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 Parado, amei, amei, amei Parado, amei, amei Parado, amei, amei Jogo de muita manhina Onde está o fervor Quem queria ser o lado Onde está o fervor Onde está o fervor Quem queria ser o lado Onde está o fervor Amei, amei, amei Parado, amei Amei, amei Onde está o fervor A widespread Onde está o fervor Onde está o fervor Onde está o fervor Onde está o fervor Agora, amei Adei, adi, adi Adei, adi Adei, adi Adei, adi Vão embora, vão embora Vão no lugar de te dou Eu aqui não me engano 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 Para quem é capuê, eu tenho que ser a versão, pela que é capaz de ser, Viva, 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 viva. Hoje o coração se torna, a Deus é o mesmo, Viva, 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 viva. Música Viva, viva, viva Viva, viva, viva Viva, viva, viva Viva, viva, viva Música 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 Música